Olá, amores, amoras, da Li, e hoje vem com a maquiagem pra vocês, básica, pois é, a pedido da Erika, eu vou lá pra baixo que eu tô olhando pro caderno, tá? Tá aqui anotadinho, ó, eu não esqueci, então, a pedido da minha linda Erika Cristina, ela me pediu uma maquiagem básica, tá bom? É, ensinando a passar rímel, a escolher a base certa, e para aquelas pessoas que tem pouca maquiagem, tá bom? E eu vim fazer essa maquiagem pra vocês, tá? Eu tô sem nada no rosto, acabei de fazer a sobrancelha, porque o meu esposo fazia minha sobrancelha, tá? E eu tô com a pele aqui limpa, eu tô pra ir mesmo lavar e passar um hidratante, e agora eu vou fazer a maquiagem pra vocês, tá? E eu vou pegar uma piranha aqui pra prender os cabelos, porque senão vão me atrapalhar, tá? Então eu vou prender aqui os cabelos. Vou pegar aqui atrás, tomara que não vai atrapalhar. Então, prendemos, bebemos, tá? Minha unha, eu limpei a unha igual a minha cara, tá bom? Depois eu dou uma empada pra ficar me olhando. Limpei a unha igual a minha cara, mas valeu, querido. Bom, é assim, é... como é que eu vou começar com vocês? Bom, quando eu comecei nesse mundo da maquiagem, tá? Eu sempre gostei de maquiagem, mas eu não fui assim tão vaidosa como eu sou hoje. Gente, eu tô achando... eu tô olhando o visor, eu tô achando que eu tô um pouco escura no vídeo. Mas depois você me diz como é que tá essa iluminação, tá? Se tá legal com o fundo branco, com o meu fundo aqui atrás cheio de adesivo, ou se tá melhor sem o fundo. Porque pra mim, eu tô achando que eu tô ficando escura, tá? Eu acho que é do vídeo mesmo, eu não sei. Porque se eu ficar muito escura, porque como eu tô muito baixa, eu vou ter que mandar marido abaixar mais a iluminação. Tá? Então depois a gente vê isso aí, legal. Então, voltando... É... quando eu comecei, eu não tinha base, eu não tinha prime, eu não tinha... eu só tinha mesmo um estojinho de sombra, tá? Que foi até o meu esposo que me deu, não tá nem mais aqui. E eu tinha um estojinho parecido com esse aqui da Jasmine, tá bom? É... com sombra, blush e ele vinha uns batons, ele não tinha pó, tá? Ele vinha com um batom. É... essa aqui é 3D. Então, eu vou fazer... É... Ainda bem que eu não joguei ela fora, ela ficou aqui, né? E eu pudei mostrar pra vocês também, né? Então, a primeira base que eu comprei foi essa aqui da Colotrim. E... Na época que eu comprei ela, faz um ano mais ou menos, eu não uso ela não, tá, gente? Eu... Paguei nela R$7,00, tá? Na época que eu comprei. Essa aqui da Colotrim. A outra que eu tenho da Colotrim, que é da embalagem mais nova, eu paguei nela a última vez R$9,00. Pra mim, tá ficando escuro, tá clareando. Tá ficando escuro, tá clareando. Não sei qual é o caso, eu vou ver na hora de agitar. Né? Então... Eu tinha quase nada. Então, eu fui e comprei uma base. Depois eu vim e comprei uma máscara de cílios, tá? Um rímel. É... Depois eu comprei... A máscara de cílios e rímel que eu comprei foi um DOO, tá? Que eu comprei. Eu paguei nele, não me engano, R$7,00. Que eu comprei esse DOO. Ele vinha com a máscara de cílios e um delineador, tá bom? E como eu não sabia ainda usar o pincel, não sabia usar ainda esse delineador líquido Que a ponta já se enfiou aqui dentro Eu fazia meus delineados com lápis, tá bom, meninas? Eu usava um lápis preto, afinava bem a ponta e delineava eles. Nos meus primeiros vídeos aí, vocês vão ver, né? Então, vamos lá começar a preparar a pele, tá bom? Se vocês não tiverem o Prime, pra quem tá começando agora e não tem quase nada assim Quer começar a comprar, eu vou começar primeiro a falar sobre o Prime O meu primeiro Prime foi o da Abelha Rainha, tá, meninas? Eu gostei muito dele. Eu vou até pedir de novo, é porque aqui em Salvador eu não acho ninguém que vende a Abelha Rainha E eu parei de vender a Abelha Rainha, tá? Então, esse vídeo vai ficar um pouco grande porque ele vai ser bem explicadinho. E eu ainda falo pra falar besteira, né? Então, já sabe o que que vai dar. Vou botar isso por aqui. E assim, eu... Quando eu comecei eu não usava Prime, tá? Eu ainda não tinha comprado o Prime, mas comprei a base. Então, o que é que eu fazia? Seguindo uma dica de uma amiga minha, esqueci o nome dela, mas um beijo pra ela. Lembrei da Renata, né? A Renata ela mora na Espanha. E ela me deu uma dica de... Já que eu não tinha um Prime, eu podia passar um creme hidratante que eu já usava, né? Antes da maquiagem, pra hidratar a perna. Então, eu usava qualquer creme hidratante que vocês tenham aí, que vocês usem diariamente no rosto. Eu passava um pouquinho nele como se fosse um Prime, tá? E ultimamente eu tô usando esse aqui da Avon, tá? Avon Core. Tá bom, meninas? Esse aqui é o Noite e eu tenho um dia dele também, que eu não sei onde é que tá. Mas hoje a gente vai usar o Prime. O Prime que eu tô usando é o da Vult, tá? Prime HD da Vult. E lá na nossa lojinha, Marques do Vício com Café, eu paguei nele, acho que R$14,00. Mas eu fui R$16,00, não me lembro quanto foi, né? Então, eu boto um pouquinho assim de Prime, tá? E espalho. Como eu falo em todos os vídeos meus que eu faço pra poder preparação de pele e tudo, esse Prime da Vult, ele é bom, tá? Mas a única coisa ruim nele é que você não pode tá espalhando, esfregando muito ele no rosto porque ele começa a esparelar. E eu tô agoniada com essa iluminação, eu tô me vendo no vídeo escura, tá? Eu vou fazer esse, desse jeito assim e depois eu conserto. Vou consertar um pouquinho, né? Então, se você ficar muito, o ruim desse também é só esse, se você ficar espalhando muito ele, ele começa a espalhar, tá? Eu vou pegar um algodão, um algodão, um contonete. Vou botar dois contonetes aqui. Vou colocar mais fácil pra mim. É, e assim, eu vou passar uma base. A base é o seguinte. Eu aprendi que só se você for comprar uma base, é, em, em revista, tá? Mas se você for comprar uma base na rua, em perfumarias, é, em vez de você passar a base aqui assim, porque sempre tem os mostuados da base lá quando você compra, tá? Em vez de você passar a base aqui assim, vocês pegam um pouquinho da base, assim, e passam no rosto, tá meninas? Vocês passam no rosto, porque aí vocês vão descobrir a cor, o tom da sua pele. Porque se você passar aqui, como uma base mesmo que eu comprei da P&W, eu passei a base aqui, que quando eu cheguei em casa, que eu passei no rosto, eu fiquei parecendo um fantasminho, tá? Um fantasma camarada. E eu não gostei. E eu não uso essa base até hoje, por causa disso. Então, a dica legal é, você passar um pouquinho da base no rosto, e você comparar o tom, se ficou igual ao tom da sua pele, tá? É, eu gosto de passar o corretivo sempre antes da base, tá bom? E eu tenho aqui dois corretivos. Eu tenho esse aqui, da Natura Fácil, tá? Esse aqui é o médio, tá bom? E tenho esse aqui, da Abelha Rainha, que é o claro, tá? Que é esse aqui. E eu tô agoninhada com minha câmera. Minha câmera tem dia que ela tá afim de sacanear mesmo, tá? Pra fazer o quê? Então, a tampinha da base até cair. Deixa eu pegar um pincel aqui. Então, eu vou usar esse corretivo aqui hoje, tá? Eu gosto, eu, Lili, particularmente, eu gosto de usar o corretivo antes da base. Pelo visto, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, tá? É, senão fica muito grande. E eu gosto de passar o corretivo com o dedo, tá? Eu ainda não me acostumei a passar o corretivo com o pincel. Eu tenho esse pincel aqui de corretivo, que é daquele meu kit xadrez, tá? E tenho esse aqui, cadê o corretivo? E tenho esse pincel aqui de corretivo, que é da Vult. Esse é o número 5. Mas eu não me acostumei ainda a passar com o corretivo, então eu prefiro passar com o dedo. Bom, como aqui não tá muito escuro, né? Porque tem dias que tá no rolo, então eu vou passar bem pouquinho mesmo. Tá bom, meninas? Vou passar também um pouquinho na pálpebra. E assim, tem algumas bases, como a da Colotrim da Avon, eu não consigo passar ela na pálpebra. Tá? Na pálpebra. Pálpebra. Deixa eu me corrigir, porque o fogo tá demais. Tá? Então eu não consigo passar. Se eu passar, eu fico com alergia. Então eu evito totalmente de passar. E eu comecei a ficar assim... Meia... Como é que eu posso dizer? Tá ficando meio... Uma debrina, né? No vídeo e aqui no quarto não tem debrina nenhuma. Vai entender essa câmera minha hoje, né? Então, passamos os corretivos, vamos pra base. E a base que eu uso, eu tô gostando muito dela. A da minha Colotrim. Eu não sei onde foi que eu enfiei essa base. Sei que ela sumiu. É... Ela tá ficando escura. Tá? Então a Lini me deu uma aceita que depois eu vou passar pra vocês. Isso não vai deixar ela. Então... Eu uso essa base aqui da Natura Aquarelas. Tá, meninas? Eu adoro essa base. Adoro. Sou apaixonada. Vou até comprar de novo. E a minha cor é a cor 22. Tá, meninas? Eu acho que vai da cor 20 ao número 24. A minha cor é a cor 22. Então... Eu coloco a base aqui. E quando eu comecei, eu não tinha pincel de base. Tá, o meu primeiro pincel de base foi esse Língua de Gato da Beliz. Eu paguei nele 8 reais na época, tá? E eu usava sempre ele. E até hoje eu uso ele. Eu vou ver se eu consigo usar ele como aplicar corretinho. Mas, agora, eu uso esse Kabuki, tá? É o Kabuki W115 da Maclan. Tá bom, meninas? Da linha profissional Maclan. E eu adoro passar base com esse Kabuki. Então, o que é que eu faço? Eu faço assim. Dou batidinhas. Tá? É aquele pouquinho mesmo que eu passo. Se eu achar necessidade, eu coloco mais um pouco de base. E eu passo também até na boca, tá? E vou fazendo movimentos circulares. Não com muita agressividade. Não vai... Não, tá? Com leveza e tudo. Pra quem me perguntou sobre esse Kabuki, eu tenho resenha dele aí no canal, tá? Que é a resenha do Prime, da Vult e do Kabuki da Maclan. É... Apesar que eu não tenho outros Kabukis, como o da Sigma, né? É... Eu não tenho. Eu tô dando preferência mais em comprar pincéis nacionais, tá? O meu único kit internacional que tem só é esse. Made in China, que é o meu pincel... Do kit xadrez. Tá bom, meninas? E eu tô gostando muito desse Kabuki, tá? E eu tô me sentindo horrorosa. Vamos ver depois que eu editar o vídeo, como é que vai ficar. E minha base acabou. Acabou de Kabuki. Acabou de Kabuki. E tá no... Tá com nebrina no vídeo. Vai sair tudo nuviado, como diz aqui na Bahia. Tudo nuviado. Ô, coisa chata. Então eu passei mais um pouquinho de base. E vou espalhando. Tá? É... Eu não tinha... Antes de eu comprar o pincel Língua de Gato, da Beliz, eu, que é o pincel de base, eu passava a base com a mão mesmo, tá? E até hoje, às vezes, quando eu tô com pressa, eu passo a base com a mão. Então, eu vou assim, espumando, né? Movo meu reciculado, espalho a base por todo o rosto. Tá, meninas? Deixa um pouquinho pra aqui. Né? E esse vídeo, eu sei qual é o caso dele. Ai, meu pai! Né? Então, eu passava... Essa é a base, né? E agora, vamos com pó. Eu tive um sério problema em relação a pó. Por quê? Vou pegar esse pincel aqui. Pó! É... Eu tenho... Eu vou falar dos pincéis de pó que eu tenho. Eu tenho esse do O5, tá? Que é da Maquilã também. Tá bom? Eu uso ele pra pó, tá? Eu tentei usar ele pra base, mas não gostei muito, não. Então, eu uso ele pra pó. E tenho esse aqui, que é mais gordinho. Que é do meu kit xadrez. E até hoje, tá soltando pelo. Que é do meu kit de pincéis xadrez, tá? É... Esse aqui é com certo natural. Então, pó. Eu tive um sério problema com pó. Por quê? Porque até eu descobrir o tom da minha pele... Gente, o que é isso nessa câmera? Até eu descobrir... Eu vou dar um pause. Bom, meninas. A minha câmera, ela começou a embaçar Por dentro da lente, tá? Então, eu tirei ela do carregador Pra ver se melhora um pouquinho, tá? Porque ela tá embaçando por dentro. Não tem nem como eu limpar. Mas vamos dar... Segmentar o vídeo. Eu tava falando em relação aos pós. O pó... Eu tive um sério problema com pó. Por quê? Porque eu nunca tava conseguindo acertar o tom do pó. Tá? E... Eu tava usando um pó Mais escuro que minha pele. Quer dizer, eu tava usando um pó totalmente errado. Aí eu comecei a usar esse pó da Vult aqui. Que é o número 6. Pensando eu que eu tava fazendo a coisa certa. E... A cor dele é escuro. Tá? Então, eu comecei... A esponjinha caiu. Eu comecei a ver alguns vídeos na internet. E eu descobri... Eu acabei descobrindo... Que eu tenho que usar um pó Mais claro um pouco. Um tom mais claro do que a minha base. Tá? E... Então eu resolvi comprar esse pó aqui da Safira. É o número 2. Vou jogar bem do pé junto pra vocês verem. Tá? Número 2. Da Safira. E ele é um tom mais claro do que a minha pele. Tá bom? Então... Com esse pincel. Ou com a esponjinha. O que vocês tiverem aí. Eu passo em todo o rosto. Com movimentos circulares também. Tá? E eu vou dividir realmente esse vídeo em duas partes. Porque senão vai ficar enorme. Tá? Então... Desse jeito aqui eu passo o meu pó. Em todo o rosto. Ou vocês podem usar a própria esponjinha que vem... Tá meninas? Num... Num pó. Tá? É... Contorno de rosto. Eu não fazia. Eu não sabia fazer contorno de rosto. Isso tudo eu fui aprendendo aos poucos. Tá? Eu não sabia fazer contorno de rosto. Então eu não fazia o contorno. Né? Mas depois que eu aprendi... Bom... É... O meu primeiro kit de pincel foi um kit que eu comprei. Eu paguei sete reais nesse kit. Que foi um kit desses pincéis aqui rosinha. Tá? Ele vem com quatro pincéis. Ele vem um de blush. Um de sombra. Tá? Ele vem também com um aplicador de esponjinha. Certo? E ele vem também com esse pincel aqui. Tá? Então... Esse foi o meu primeiro kit de pincéis. E... Eu fazia contorno com ele. Tá? Eu apertava ele aqui assim. E fazia contorno com ele. Mas aí eu comprei um pincel na McLan. Tá? Esse aqui. Esse do O5. Que ele é pra pó. Que aliás, ele é pra blush. Tá? Ou pra pó. Ou pra base também. Se vocês quiserem passar base, convida pra passar. Eu lá. Eu nunca passei não. Né? Então... Eu faço contorno ou com esse pincel. Ou com esse aqui. Tá? E agora eu tô usando esse aqui pra fazer o contorno. Que é daquele meu kit de 20 pincéis xadrez. Tá? Que ele é chanfrado. Tá? É contorno. É. Contorno. Falei certo. Porque no outro vídeo eu me confundi e falei côncavo. Tá? Então... Eu tô fazendo contorno com ele. E tô usando o pó da Vult. Que ele é escuro. Pra tá fazendo contorno. Tá? Então vamos lá. Eu faço o pincel. Tiro o excesso do pó. Biquinho de peixe. E sempre começo da ponta da orelha pra cá. Por quê? Porque se eu começar ao contrário, pode ter excesso no pincel e ficar marcado. Então eu sempre começo daqui pra cá. Então vamos lá. Tô vendo, meninas, que não ficou marcado. Tá? Novamente. Né? Contorno de nariz. Por contorno de nariz, eu uso esse pincel. Mas vocês podem usar o pincel que vocês têm. Tá? Eu vou fazer com o pincel. Tá bom? Que eu tenho. Fazer com esse aqui de blush. Então o que é que eu faço? Eu aperto ele assim. Coloco o pó. Tiro o excesso. Tá? Então, eu aperto ele assim e faço isso. Tá, meninas? Facinho, né? Sem neura nenhum. Bom. Agora vamos pro blush. Brush, 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 brush. O meu primeiro blush, brush, foi esse aqui da cinza. Tá? Já tá até apagadinho, coitado. A cor dele é, acho que é a cor onça. Esse aqui. E ele é bem vermelho. Pra vocês verem. Ele quebrou, eu dei uma compactada nele legal. Tá? E eu uso, tá? O blush da paleta da Jasmine. Que é essas duas tonalidades aqui. Então, eu vou usar esse mesmo pincel, tá? Porque é o pincel que eu usava quando eu comecei. E eu vou usar esse rosinha aqui. Tá? Vou bater aqui, tirar o excesso. E... Vocês podem passar o blush do jeito que vocês gostam. Ou assim, ou só na bochecha. Né? Isso vai de gosto de cada um. Eu gosto de passar assim, só na bochecha. Tá, meninas? É... Isso vai de gosto de cada um. Né? Porque determinada pessoa faz de um jeito que você tem que fazer do jeito que a pessoa fez. Não. Isso vai de gosto de cada um. Né? E eu sempre tiro o excesso, tá? Gosto a risadinha e ó, passo o blush. É iluminador. Eu não uso iluminador. Tá, meninas? Eu tenho que até comprar. Hum, pó iluminador. Tá, tá passando. Né? Então eu não uso. Eu não uso porque eu não gosto. Eu não vejo necessidade de usar. Tá? Mas se vocês quiserem usar, você pode usar. Então é desse jeito assim que eu preparo minha pele. Basicamente, é... Quando eu comecei, até hoje eu faço desse jeito, que é do meu jeito. Na hora que eu passo o lápis na somancelha, o que é que eu faço? Como eu passei a base no rosto todo, eu dou uma limpada, tá? De leve. Você vê, ó. Eu tiro a base. Deixa eu ver pra mostrar. E assim, antes, a dica que as meninas me davam ajudou muito. Por quê? Porque algumas coisas que eu fazia errada, eu comecei a consertar, tá? Então vale muito a pena quando eu faço alguma coisa errada, assim, e vocês vêm me corrigir, dar uma dica. Lili, é... Faça desse jeito assim, né? Tente melhor mais um pouquinho. Então eu gosto muito quando a crítica é construtiva. Tá? Quando a crítica é negativa, não tem jeito você não ficar irritada com isso. Não tem jeito. Então, eu sempre fiz minha sobrancelha com lápis preto. Sempre fiz a sobrancelha com lápis preto. Se vocês pegarem os meus primeiros vídeos, vocês vão ver eu com a sobrancelha com lápis preto, né? Então me deram a dica, tá? Eu agradeço muito o grupo Papo Make, que foi eles que me incentivaram, que me deram a maior força pra poder aprender mais um pouquinho com vocês. Aprender e ensinar, né? Porque eu fui aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Então, eu passei a usar um lápis marrom. Bom, eu vou fazer a ponta do lápis aqui. Eu passei a usar um lápis marrom. O lápis que eu tô usando, eu acho que é da Beauty ou é da P&W, não me lembro. Apagou aqui. Esse lápis marrom, eu vou passar ele aqui no braço. É um lápis marrom. E gente, pra eu achar o lápis da cor certa, dá o maior trabalho. Muitas meninas me dão dica pra poder eu desenhar a sobrancelha. Ele desenha a sobrancelha, fica mais bonita você desenha e tudo. Mas, eu ainda tô aprendendo a fazer isso pra trazer pra vocês, tá? Eu vou comprar um kit de sombra pra sobrancelha. Tá, meninas? Eu acho que tá podendo estar passando pra vocês. Então, como é que eu faço? Eu, pro lápis, eu preencho só a parte da minha sobrancelha que é falhada. Tá. Aqui eu subo mais um pouquinho aqui assim. Então, eu só preencho a parte da minha sobrancelha que é falhada. Pra vocês verem, eu tenho um monte de cabelo aqui e aqui eu não tenho cabelo. E tô cheio de espinha. Então, eu preencho só a parte falhada. A minha sobrancelha, não tem como eu colocar ela pra ficar igual a das outras meninas, né? Que vem aqui, sobe e desce. Não tem. Eu já tentei fazer isso. Mas, ela é muito falhada nessa parte aqui assim. Então, não tem como. Eu tenho que fazer minha sobrancelha assim. Se as suas for do mesmo jeito da minha, não tentem arte, gente. Eu falo isso pra vocês, principalmente pras meninas que tão iniciando, que tão vendo vídeos aí de maquiagem, que ficam vendo, tentando pegar dicas. Gente, façam tudo do jeito de vocês. Tudo do jeitinho de vocês. Então, meninas. Érica Cristina, preparação de pele. Já ficou pronta. E agora, vamos partir pro próximo vídeo que é a sombra e batom. Né? Então, vamos lá.